Feliz 2022, eu ainda não postei vídeo esse ano e já é que dia, pelo menos no dia que eu tô gravando hoje é dia 8 de janeiro e eu não postei vídeo ainda Mas Shelly você tava tão sumida do YouTube, sim eu tava sumida do YouTube, por que gente? Porque o meu conteúdo da maioria é o que? React né? Reagir, tal, vlog, só que eu tava em São Paulo durante um bom tempo, tava na Mansa Maromba Então não tinha como fazer React lá, não tinha PC, não tinha nada e aí depois quando eu voltei de Salvador pra São Paulo Eu, o meu computador, eu troquei de computador né, agora eu tô com PC Gamer, que eu vou até mostrar pra vocês aqui meu PC Gamer Ó, tô com PC Gamer, eu iniciei transmissão? Ah, iniciei gente Então eu tô com PC Gamer, então demorou um pouquinho pra montar, então eu fiquei né, eu tava postando vídeo a cada duas semanas e tal Mas agora eu vou voltar com vídeos tá, toda semana, eu vou tentar postar duas ou três vezes por semana a React e fazer live aqui no YouTube E eu também vou começar na Twitch, tava fazendo lá o meu sobre lá, tá arrumando tudo direitinho Eu também tô tentando aprender como que usa Twitch né, que é muito difícil Será que alguém vai me assistir lá? Alguém vai me assistir? Comenta aí se você me assistiria na Twitch Mas vamos pro tema, qual o tema de hoje? Famoso que eu sairia ó, aqui ó, famoso que eu sairia no soco, numa troquinha né, uma troquinha de, como se chama? Uma troquinha de soco saudável Gente, antes de eu falar o nome das pessoas, esse vídeo é ironia, esse vídeo é uma brincadeira Eu nunca na vida iria agredir nenhum tipo de pessoa, nenhuma pessoa que tá com o nome aqui no vídeo Na lista, porque eu nem sei a lista, fizeram a lista e me mandaram Eu nunca agrediria de nenhuma forma, tem que falar isso pra não ser processada né gente Mas é sério, é uma brincadeira só, é só um jeito de interagir mesmo que eu vou mais comentar sobre a pessoa tá Então, esse vídeo não faz apologia pra agressão Tá Youtube, não desmolatiza esse vídeo por favor, não faz nenhum tipo de apologia Apologia? Apologia? Nada do tipo, tá? E essa é uma brincadeira, eu provavelmente perderia de todo mundo a lista Porque eu nunca briguei com ninguém na vida Aqui ó, eu nunca, nunca saí no fight com ninguém na minha vida Então bora lá gente, bora lá pro vídeo Bora beber água Nem encher a água Nem encher a água Bora lá se hidratar que é muito importante Pra saúde se hidratar né gente Gente, então vamos lá Quem é a primeira pessoa da lista? Dessa que eu sairia no fight Kid bengala Vamos avaliar o shape do kid Vamos avaliar, quem é o kid bengala? Gente, eu não posso nem botar nas fotos aqui Que eu tô com medo de botar nas fotos e aparecer coisa aqui Eu vou botar editor, se aparecer algo você tira do vídeo Já já vai ter que tirar essa parte do vídeo Enfim gente, eu não sairia no fight com o kid bengala Porque né, homem 1,83m de altura Não, eu vou perder né, vou perder Não tem nem o que falar, ele também é forte Quem é Bruna Ferraz? Tá aqui um monte de atriz Ah, não sairia no fight com o kid bengala Então, negativo Deolani Porra, mano Estou sacanagem, né Vou falar que eu sairia no fight com uma advogada Daqui a pouco eu tô recebendo a intimação judicial aqui na minha casa Vamos avaliar o shape da Deolani Ver se eu tinha alguma chance Deolani Altura Quantos anos? Ela tem 34 Não tem, não tem altura 1,65 Ó, já dá uma equilibrada aí Vamos avaliar o shape Deolani, shape Shape da Deolani Ah, acho que seria uma troca justa Ela não é muito mais alta que eu, né Não, mas Deolani é brincadeira, Deolani Diz aqui esse vídeo Nunca, 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 nunca Eu gosto de você, tá Eu gosto de você Não me processe Eu nunca sairia ali com ninguém No fight desse vídeo É tudo zoeira, tá Vamos pro próximo Que eu já tô com medo de comentar mais alguma coisa E eu ter que ir pra uma conferência Daqui a alguns meses, né Xandão Aí não, né, velho Xandão não dá nem pra falar Xandão não dá nem pra falar, mano Pera aí Xandão, jogador de futebol? Não, é o super Xandão É o super Xandão que eu acho que eu tô falando Como que eu vou sair do fight, velho? Eu vou sair um ovo frito Eu vou sair esmagada do fight Não tem nem como Não tem nem como É isso aí aqui, no flow Eu queria muito ir pro flow podcast Alguém me chama pro flow um dia? Monark, me chama pro flow um dia Eu vou render muita conversa Aí eu fizeram o Xandão fraco Assim eu sairia Pior que assim aqui também não Mas Já tem uma chance, né Mas aqui, ó O super Xandão Uma fanart dele Opa Não Opa Não dá, né, gente Não dá Zero de chances Zero possível Não Dolani não Porque eu não quero ser processada Xandão Não Vamos ver Toguro Pô, mano Toguro também é outro marumbeiro, né, véi Vamos ver o shape de Toguro Não dá, mano Não dá Não dá Eu sou menina, sou baixinha Como que eu vou sair no fight com um cara grandão? Vamos ver Toguro peso Ah, não precisa nem saber o pé Eu vi ele Não, gente Não dá Não tem como eu sair no fight com essas pessoas Não trocaria soco Porque eu iria apanhar Não Cadê Toguro? X Não Felipe Neto Sairia no fight com o Felipe Neto? Trocaria soco com ele? Não me processa também, Felipe Neto Eu sei que você tem muito dinheiro E você me falaria Então eu falaria Não me processa É Altura 1,80 Não, né, mano Só por ser homem ser mais alto que eu Não dá Não dá Felipe Neto, shape Shape É, mas não Só pelo fato dele ser mais alto E ser homem E ter mais peso Não dá Não dá Então, gente Não sairia no fight com nenhum desses até agora O Whindersson Nossa, o próximo é o Whindersson Não, né, mano O baluco luta box Cadê a mulher? Cadê a mulher dessa lista? Só 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 tem Deolândia até agora? Que absurdo Olha, ele era gordinho E ficou malhado Ó, eu não sabia disso Não, não dá, né Ele luta box, né Box Aqui, ele lutando box Aqui Não dá, gente Eu ia apanhar também Eu já lutou em um oitai Mas tem, ó Anos Então, não Michael Kirsten Pô, mano O Michael Kirsten É meu brother Eu acho, não Eu acho que o Michael Michael Kirsten Shape O Michael Kirsten Shape Algum tem Acho que não tira foto Aqui eu só iria no fight com ele Porque aí ele já é mais criança Aqui já dá pra trocar um, um Uma lutinha, né De amizade assim E agora, hoje em dia Eu só se fosse pra zoar, né Calma, a menina tirou foto com ele Aí, ó Que da hora Nunca tirei foto com o Michael Vou tirar uma foto com o Michael Que um dia eu pergunto pra ele Se ele sairia no foco comigo Tá, Michael? O Michael nunca vai ver esse vídeo mesmo Então, se ele ver Kineshan Ah, Kineshan Eu trocaria, velho Eu botaria uma luva de box nela Kineshan também já vi, né Não posso pesquisar o nome dela também Esqueci que eu não posso pesquisar o nome dela, gente Vou só pesquisar assim Kineshan Pronto Só assim Não precisa aparecer foto dela Senão vai dar problema Mas a Kineshan, eu acho que dá Dá Ela tem mais ou menos a minha outra Ela não é maior que eu E perdeu um pouquinho mais que eu Mas dá pra botar uma luvinha E trocar na brincadeira E aí, Kineshan Bora trocar um soco um dia Bora Fazer um fightzinho Da Kineshan É positivo Sim Trocaria Mas, gente Eu não brigo com ninguém Elisa Santos Não vou clicar em foto Tá certo o nome dela? Escrevi certo Não, não vou Não posso clicar Posso clicar em foto Editor Aparecer coisa errada Até que não apareceu nada errado Não vou baixar Não vou baixar Não, Elisa Santos é a mais alta que eu É a mais forte Mano, ela é muito gente boa É muito gente boa Não dá Não dá Não, não Ia perder também Não Não sairia Até agora Só com a Kineshan Quando eu for aí Bora botar uma luva de boxe E trocar Um soco na amizade No caos Vamos Deixa eu ver Acho que não tem nem foto dele, né Mas foto Tem Pô, ele tem o bagulhinho, né Do arte de cor de artista Eu quero um desse Eu quero um desse Ô Google Faz um negócio pra mim também Por favor Faz um bagulho desse aqui pra mim, por favor Ó Ó, tem pros dois, véi Mano Eu queria um bagulho Sabe esse negócio que aparece do lado Então com o Luca ele é bem mais alto que eu E... Não dá, né Não dá Eu ia apanhar Então não Não, não Não trocaria soco com o Luca Raluca O Raluca eu acho que já tem um Que... Cadê o Raluca? Deixa eu ver aqui Ai Raluca O Raluca Eu acho que ele deve ter mais ou menos minha altura E ele também é magrinho Ele já tem mais ou menos o meu corpo Eu não sou magrinha, mas Eu sou baixinha Então já Já equivaleria O fight aí Já deixaria a parada mais justa Então sim Com o Raluca Bora trocar um soquinho Bora, bora sair no fight Não É sim É sim Por que tem XS aqui? Não Sim Tá, brincadeira A gente nunca sairia no fight com ninguém Lucetra Não vai aqui Não foi pra foto Não sei Tem imagem do shape dela? Não sei Eu acho que sim Porque ela aparece também Menina Tem minha altura Não Ela é mais alta Ela deve ser mais alta Eu não sei Eu nunca vi ela Sairia no fight com ela Sim, tá Sairia de boa Vamos lá Sim Sim Sairia no fight com a Lucetra Juliette Vamos ver Shape Será que é a Juliette? Não tem Não tem Vamos pesquisar Se é a Juliette Juliette Freire Ele é a altura Ele é a altura 1,65 Paudáveis Dá pra sair no fight Dá Eu sou do Nordeste Ele é do Sul Eu curto o reggae Ele é mais gado Não, eu curto Ele curte o rap E eu sou mais gado Dá, dá pra sair no fight Só que eu ia começar a cantar a música dela Bora sair no fight, Juliette Sim Sairia no fight Sayuri Sayuri, minha amiga Shape da Sayuri Por que eu não tô pesquisando o chip dos outros Eu já vi ela pessoalmente Sairia Porque tipo Ela tem Minha altura Gente, eu vou perder tantos amigos Metade das pessoas da lista Eu converso Mas nem a pessoa vai ver um vídeo meu O que é esse vídeo da Shelly? Vamos clicar Pá Oxe, a Shelly tá falando que sairia na porrada comigo? Que maluca Por que eu sou amiga? Nossa, eu vou perder Tota Sayuri não me bloqueia Sayuri Eu sairia no Teoricamente sim Eu trocaria um soquinho com ela Porque Minha altura Mesmo peso Sim Sayuri não me bloqueia Até esse vídeo Uma zoeira É só pra ter É só pra eu tá aí Voltando pro YouTube Tá? Com um clickbait Maria Mendonça Se eu sairia no soco Com a Maria E a Mendonça Eu vou pular isso Porque Né? Melody Pô, mano Criança, né, véi? Não posso Edinaldo Pereira Edinaldo Pereira Edinaldo Pereira Não, mano O cara é muito gente boa, véi Mas teoricamente Não, não É homem, né, véi? Vou perder Não Não sairia com o Edinaldo Edinaldo Pereira Eu iria trocar Eu trocaria um Ah, não Antes do Edinaldo Eu tenho blusão É Mendonça É X, né Porque, né Motivos óbvios Aqui A Melody Também é X Motivos óbvios Não Edinaldo Pereira Também é X Porque Eu trocaria Um piano Com ele, tá ligado? Blusão Blusão Sai, bicho Cupim Blusão Mano, aparece o bagulho Do blusão também, véi Por que não aparece meu? Pô, aparece do blusão Não aparece meu? Ele é o quê? Tá como o YouTube Ô, Google Faz aí um pra mim Sai de anofite Com o blusão sim Tá É o único da lista Que eu sairia anofite E por quê? Porque Não sei Por motivos óbvios Mas Não Eu ia perder Porque ele é homem E por causa da Radiation, né Radiation Mas blusão Sim Gimim do BTS Careca? Não Não é careca É normal Shape Não sei, mano Não sei Lá na Ásia Eles tem o costume De saber arte marcial, né Aquele não é da China Será que na Coreia Doçal ele não tem o Kung Fu? Não sei Fica indeciso Fica aqui indeciso Indeciso Minha Califa Mano Minha califa Não, não Vídeo não Vídeo não dá Assim dá Assim dá pra pesquisar Mano Mano Tem altura aqui Altura 1,57 Ah, dá pra sair Dá pra sair Não faz de boa Pô Tá Minha altura Não Eu tenho 1,52 Modelo De webcam Dá Dá pra sair de boa Dá pra sair Que é uma brincadeira Eu nunca bateria em ninguém Na minha vida Porque eu sou uma pessoa Muito legal Por favor, gente Não deixem de ser meus amigos Por causa desse vídeo Quem é meu amigo E por favor Não me processem Porque eu nunca Isso aqui não é uma Não é uma ameaça Não é nada do tipo É só uma brincadeira, tá Se inscreve no canal Deixa o joinha Ativa o sininho E até o próximo vídeo Tchau Fui Mua Tchau